Mas é isso, perfeito. Vocês querem dar um comentário final sobre a temporada? Eu quero mostrar uma coisa. Ah, é verdade, você tem o diário, pode mostrar, na real, o diário do Milo. Pra quem não sabe, ninguém sabe, só eu sabia disso. O Milo escreveu dia a dia de todos os episódios do dia a dia dele na ilha. E eu só fiquei sabendo disso ontem, sei lá, que daí eu descobri que isso aqui foi inútil. Não foi inútil, não foi inútil. E quando as merdas estavam começando a rolar, ele, sabendo que poderia morrer, ele deixou uma mensagem pra cada um de vocês. Fofo. Mas, ó, aqui é o diário. Não sei se dá pra mostrar aí, ó. Tá mostrando, tá mostrando. Tem polvinho, tem flor. Tá nessa câmera aqui. Tem, mano, ó, eu não vou ler tudo, obviamente, mas depois eu tiro foto e posto. A gente posta no Twitter, se quiser. E, ó, tem cada dia, tem vocês, ele conhecendo vocês. Ah, que bonitinho! Que bonitinho! Tem, mano, o pintor... Mano, tem conhecido da Belém, ele era uma bosta no início. Porque ela era muito tojada, velho. Tem a Noralma. Você dizia o Noral. Mano, tem tudo. Tem, mano, dia após dia, tem a Lívia. E ainda falaram do meu mano cavalcante. Tem o dia da praia lá. Tem o Milo e Miguel. Mano, eu fiz dia após dia. E, enfim, tem o Miguel. Tem a única colorida, que é o quadro do cavalcante. Da hora. E aí tem a mensagem. Se quiser, eu leio a mensagem final pra cada um. Manda ver, por favor. Vamos lá, então. Então tá aqui, ó. De Milo para Vandebas, Amelie, Olivier e Bárbara. Obrigado por me mostrarem quem eu sou. Tudo vai melhorar. Vandebas, você chegou pra dar o que falar. O homem mais suspeito dessa ilha, mas que, no final, a gente descobriu que você não só queria, como precisava proteger todos nós. Desde o início, senti algo genuíno vindo de você, como se fizesse parte dessa ilha. Tanto que conquistou o respeito de todos muito rápido. Eu confio em você, meus amigos confiam em você, a ilha confia em você. Obrigado por nos proteger até o final. Fofo. Amelie. Filha da... Amelie, fazia tempo que eu não via a ilha sorrir tanto por causa de alguém. Sério, eu vi a Bárbara rir mais essa semana do que na vida toda dela. Você é uma pessoa incrível do jeito que você é. E nunca mude pra agradar alguém. Nossa, do jeito que você é ela. Oi, pobre nojento. Nossa, pobre. Nunca mude pra agradar alguém. Nunca. Seja piadista, seja explosiva, fale merda, fale alto, reclama, enche o saco do óleo. E o mais importante, seja você. Eu adorei te conhecer, principalmente quando eu te vi de verdade. Obrigado. Oh, que fofo. Imagina encontrar isso depois daquela choradeira no final da episódio. É, a ideia era isso, só que eu fui dissolvido, né? Então, você que escolheu você, mano. Eu falei, o seu rosto começa a derreter. Eu falei, eu posso entrar na criatura, vou claro. Pô, mas faz muito... Pô, eu queria. Seria muito mais bonito, tipo... Não, zica. Muito bonito. O milho deixar de existir ali, né? Eu achei uma coisa de filha da puta. Por quê? Porque se a criatura consumisse, ela restaurava a vida. É verdade. E quando ele falou, posso ser consumido, eu fiquei assim. Ah, eu vi ela pra você. Eu nem pensei nisso. O ponto, inclusive, né? Porque se vocês não salvassem os NPCs, a criatura ia recuperar a vida com eles. É, mas na hora eu falei, ah, o milho precisa ser dissolvido. E meus amigos precisam morrer. Te dei 6 de PE, porra. É verdade, verdade. Você salvou. Você mandou demais, você mandou demais. Olha, eu só sou o cara mais legal dessa ilha porque você não estava aqui antes. A gente se aproximou muito rápido e eu me enxerguei muito em você. Conseguimos salvar o Bisteca, não só uma, mas todas as vezes. Te ter por perto essa semana foi incrível. Eu senti que eu tinha um irmão de novo. Eu só quero que você saiba que você não está sozinho e tem pessoas que te amam muito. Super milho e super olhe pra sempre. Foda, fofa. Bárbara. Nossa, chegou a estourar no microfone. Bárbara. Bárbara. Algo me diz que você não vai ler isso. A gente se conhece muito bem e sabe o que a gente faria pra salvar essa ilha. Nossa. Mas como você é a pessoa mais corajosa e forte que existe, talvez isso tudo não tenha sido suficiente pra te parar. Você pode até não enxergar, mas você não faz ideia do impacto que você tem na vida dos outros. Todo o amor, carinho, afeto e empatia que você tem pelos outros. Todos os sacrifícios que você faz pro outro se sentir bem. Não são coisas que todos nós conseguimos fazer. Talvez você seja a pessoa mais humana que eu já conheci. Nossa, que lindo. Obrigado por estar comigo, mesmo vendo ele todos os dias. Eu te amo e o Miguel te ama. Estaremos navegando por aí. E aí o Polvinho e a Margarida. Fofo. E essa foi a última mensagem do Milo pra vocês. É foda. Foda. Que lindo.